A Secretaria de Planejamento de Presidente Prudente retomou a faxina dos terrenos que os donos não limpam. A cidade tem nove casos confirmados de dengue, mas a Prefeitura quer evitar uma epidemia como no ano passado. Em 2016 foram mais de 14 mil registros da doença. A máquina entrou no terreno para limpar a sujeira deixada pela irresponsabilidade de quem é dono. A medida é o último recurso que a Prefeitura encontrou para evitar transtornos com a vizinhança desses locais. Para executar o serviço, uma empresa foi contratada pelo valor de quase 64 mil reais. A conta da limpeza será enviada para os donos dos terrenos. Essas pessoas, além de não limparem os terrenos, elas não pagam em dia os seus tributos. Mas, mesmo não pagando, o tributo é lançado naquele cadastro daquele terreno. Em algum momento a pessoa vai ter que se utilizar naquele terreno, ou para construir, ou para vender para alguém. Aí ela vai ter que quitar e a receita está garantida. É a segunda tentativa. No ano passado foi feito o mesmo. A epidemia histórica de dengue forçou a limpeza, adotada para acabar com os criadouros comuns em terrenos baldios. Se a medida resolve temporariamente o problema, já não vai ser mais a Prefeitura, quem deverá cobrar atitude dos proprietários. Depois dessa ação, o assunto passa a ser diretamente com a Justiça. A promotoria nos mandou um comunicado, um ofício, nos obrigando a colocar na notificação do proprietário dos terrenos que estão irregular, com mata, com sujeira, que existe uma legislação que permite que a pessoa seja processada criminalmente por deixar o terreno sujo. A segunda e última intervenção nos terrenos, realizada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, começou pela Zona Norte. Sem terrenos estão no cronograma de limpeza. A previsão é que esse trabalho dure três meses.